O apresentador é um homem branco, de cabelo preto, comprido e está amarrado. Ele veste uma camisa polo escura. O apresentador está sentado, ao fundo uma parede de tijolinhos pretos e ao seu lado uma prateleira com objetos de decoração. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais uma transmissão do canal do YouTube do Programa WASH, o episódio de hoje do Ciência e Cultura. Vamos brincar? Pode ser que vocês estranhem um pouquinho o programa de hoje. Essa, no meu canto inferior direito, é a Ju, a nossa tradutora de libras. E eu vou trocar de lugar com ela. Ju, vem pra cá. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre acessibilidade. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Sim? Não? Talvez? Bom, se você não sabe e quer saber um pouco mais sobre esse tema tão importante, fique com a gente e acompanhe o programa até o final. Programa WASH vai começar. Ciência e cultura, vamos brincar? Programa WASH vai começar. Ciência e cultura, vamos brincar? Muitas vezes, quando falamos de acessibilidade, vem logo à nossa cabeça a palavra inclusão. Mas vocês sabiam que essas coisas são diferentes? Acessibilidade se trata da possibilidade de acesso e uso de um espaço público ou privado, de forma segura e independente, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzidas. Já a inclusão é mais ampla. É o conjunto de ações que combatem a exclusão da vida em sociedade, causadas pelas diferenças. E seu objetivo é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços. No censo de 2010, segundo o IBGE, quase 24% dos entrevistados no Brasil declarou ter algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir, caminhar, subir escadas ou possuir deficiência mental ou intelectual. Já se passaram 11 anos. É por isso que essa discussão é tão importante e tem que ser feita por todos nós. Nas grandes cidades, vivem 80% da população brasileira. Logicamente, quem tem deficiência faz parte dessa estatística. Agora, como são pensadas essas cidades? A sua mobilidade, os serviços, elas são acessíveis? Para mostrar para vocês como a acessibilidade deve ser aplicada na vida real, a gente vai conhecer um lugar muito especial. O Campo dos Sonhos, ele fica na cidade de Socorro, no interior de São Paulo, e é tido como uma grande referência. E tem mais. Ele segue as indicações do Estatuto Federal da Pessoa com Deficiência. E vai além. Aqui nessa cidade é possível, por exemplo, realizar um esporte radical, como arvorismo, tirolesa. As diferenças sempre vão existir. A questão é como a gente trata elas. Esse lugar realmente é pensado para a PCD. PCD é a sigla que representa pessoa com deficiência. E você pode usar esse termo e não vai ser pejorativo. Fique tranquilo. E já que está tudo diferente no programa de hoje, eu estou muito, mas muito curioso para saber o que o Bola de Meia trouxe para a nossa grande audiência de hoje. Pode rodar. Bom dia, boa tarde e boa noite. Então, nossa Rádio Bola na Rede está no ar. E o som desafio aos ouvintes. Enviarem histórias interessantes que aconteceram durante a pandemia e que nos ensinaram algo para a vida toda. Pois bem, nossa produção recebeu muitas cartas. E a carta selecionada veio desse ouvinte. Vamos à sua história? A carta diz o seguinte. Oi, ouvintes da Rádio Bola na Rede. Eu sou o Beto e estou fazendo um diário. Após dias muito chatos, novidade em plena pandemia. Tudo começou com uns barulhos na casa ao lado, que estava para alugar. Percebi que novos moradores se mudaram para lá. Escutei voz de criança e fui até a janela. Vi um menino que parecia ter a minha idade. Fiquei curioso, porque na minha rua só tem adultos. Queria porque queria conhecer o amigo novo. Mas minha mãe disse que ninguém pode brincar junto na pandemia. Por causa do tal corona, que é muito perigoso. Então, fui até a janela para ver o vizinho novo. Ele estava sentado no chão, com uns carrinhos, e acenou para mim. E eu acendei de volta. Fiquei muito feliz por isso. Depois de uns minutos, levei meu carrinho na janela para ele ver também. Mas o menino já não estava mais. Vi apenas um homem, que estava construindo alguma coisa com um pedação de madeira. E pensei, devem saber sempre construir campanhas. Mas minha mãe logo chamou para almoçar. E hoje ia ter panqueca, que vocês sabem, eu adoro. No almoço, meu pai começou a falar bem baixinho, como se fosse um segredo. Vocês viram? Temos novos vizinhos. E a mãe disse, Sim, eu vi, percebi que estão tornando a casa mais acessível. E o menino é PCD. E eu mais que depressa gritei, PCD? Os dois fizeram... Eles podem escutar. Mas mãe, o que é PCD? É de outro país? Meu pai disse baixinho. Não, filho. É uma sigla. E significa pessoa com deficiência. Ah, logo lasquei meu conhecido. Como assim, pai? Deficiência? Mas ele acenou para mim, igual eu fiz. Ele tem carrinho iguais aos meus. Sabe brincar como eu. O que tem de diferente? Nossa, tudo isso me deixou ainda mais curioso. À tarde, fui olhar pela jamela de novo. E vi meu amigo, sentado agora, numa cadeira de rodas. Tentando subir e descer uma rampa de madeira que eles tinham acabado de construir. Ele lá da rampa sorriu para mim. Foi me mostrando que conseguia subir e descer sozinho. Nossa, como meu vizinho é incrível. Achei que ele e seu pai eram, na verdade, muito eficientes. Acho que eu não conseguiria fazer nada daquilo. Depois, ele chegou com sua cadeira e sua máscara, é claro, mais próximo da minha janela. Com um carrinho de ferro no colo, que logo levantou em minha direção. Coloquei rapidamente a minha máscara e foi aí que mostrei um carrinho meu também. Foi assim por um tempo nossa comunicação. Parecia brincadeira de mímica com máscara. Bom, lá pelas tantas, ele falou alguma coisa, mas não entendi direito. Então, sua mãe se aproximou e traduziu o que meu amigo havia dito. Oi, eu sou a Bete e este é meu filho. Ele está dizendo que seu nome é Pedro. Acabamos de nos mudar. Ele fez nove anos. Ah, então me apresentei também. Oi, legal, eu tenho sete, mas faço oito esse ano. Sou o Beto, que parece com o Bete. E nós três temos muito. Eu perguntei para a Bete porque o Pedro usava a cadeira de roda. E a Bete disse, Beto, você pode perguntar para o Pedro. Ele fala, sim, diferente, mas entende tudo o que você fala. E quando você se acostumar com ele, vai entender tudinho também. Fiquem aí conversando que eu já volto. Foi aí que tomei coragem e falei, E aí, Pedro, por que você usa essa cadeira de rodas? E logo o Pedro respondeu pausadamente, Eu nasci assim. E eu me entendi logo. Mostrei meus óculos e disse, Eu também preciso desses aqui para enxergar melhor. Ou tudo vira dois. Rimos mais um pouco. Então, após esse primeiro contato, Fomos ao que era mais importante. Às apresentações dos carrinhos, é claro. E a tarde passou bem rápida. E foi muito divertida. As mães nos chamaram para o banho. Trocaram os números de WhatsApp Para continuarmos a conversar por ali. Não vejo a hora de chegar amanhã para brincarmos mais. Mesmo de longe e de máscaras, Foi o que de melhor aconteceu nessa pandemia. Tchau, pessoal. Ah, e adoro esse programa Bola na Rede. Tchau. Nossa, Pedro e Beto, que história linda. Agradecemos ao Beto por sua participação com essa história de hoje. Um diário da pandemia. E ficamos por aqui hoje. Até mais. Jaque, Celso, muito obrigado. Mais uma vez, vocês arrasaram. Bom, eu estava aqui pensando e me vieram as seguintes questões. Como a gente toma uma atitude para incluir as diferenças? Como nós podemos perder o preconceito? Como praticar a inclusão? E esse é um assunto que nós, do Ciência e Cultura, estamos sempre aprendendo. E uma hora a gente vai chegar lá. Mas o WASH já trabalhou com projetos de acessibilidade dentro da sala de aula. Roda aí. Você sabia que todas as crianças têm direitos? Esses direitos fazem parte de um documento chamado ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA trata de muitos assuntos e um deles é o direito de aprender, que todas as crianças têm. Se você conhece alguém que tem dificuldade para andar, enxergar, ouvir, falar ou se comunicar, essa é uma pessoa com deficiência. O ECA garante que essas pessoas também tenham o direito à educação. E embora o processo de aprendizagem de cada pessoa seja único, a educação tem que ser para todos. É muito bom fazer parte do programa WASH, porque aqui tudo isso é levado muito a sério. Um bom exemplo disso é o projeto de ensino de matemática para pessoas com dificuldades para enxergar. O Felipe é um homem branco de olhos castanhos claros e cabelo escuro curto. Ele veste uma camisa branca. Ao fundo, há uma prateleira de livros com certificados e diplomas. Olá, eu sou o professor Felipe Cané. Atualmente sou professor de matemática e língua portuguesa. Eu fui bolsista do WASH por três anos. E, nesse período, eu desenvolvi a pesquisa que eu vou contar para vocês na sequência. Atualmente, essa pesquisa é a minha pesquisa da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da Unicamp. Na sequência, acompanhe. A área do quadrado azul mais a área do quadrado amarelo resultará no quadrado vermelho, que é o quadrado inscrito na hipotenusa desse triângulo retângulo. Fazemos um reconhecimento do nosso recurso didático, tocando sobre ele, fazendo o movimento de encaixe com as figuras em alto relevo, retiramos as figuras. Agora, nós vamos colocar as bolinhas de gude em cada quadrado desse triângulo retângulo, os catetos, no caso. A área do quadrado verde mais a área do quadrado vermelho resultará na área do quadrado preto, que é o quadrado inscrito na hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, este é o teorema de Pitágoras. A somatória dos quadrados dos catetos resulta no quadrado da hipotenusa. Aqui, algumas fotografias do recurso didático. E é isso, pessoal. Outro projeto muito legal é o da professora e bióloga Raquel Maldonado, do Instituto Federal de São Paulo, Campos Jacareí, com os alunos surdos do ensino médio. A Raquel é uma mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelo curto castanho claro. Usa óculos de armação vermelha e um headset. Ela veste uma camisa polo azul marinho e há uma parede branca ao fundo. Um dia, eu estava conversando com todos os alunos sobre os seres vivos, sobre a diversidade de animais, de plantas que há no nosso planeta. E eu percebi no rostinho dos alunos surdos que estavam bem difíceis de compreender. Então, eu perguntei aos surdos se eles conseguiam me dizer o que tem vida e o que não tem vida. Eu perguntei assim, O passarinho tem vida? E eles respondiam, Sim, tem vida. Perguntei para eles, Um pé de alface tem vida? E eles respondiam, Sim, tem vida. Eu perguntei, Uma flor tem vida? Não, não tem vida. Eu perguntei a eles, E o sol? Tem vida? Sim, tem vida. Eles respondiam. Eles disseram que a água também tem vida. Viu como estava difícil? Foi um grande desafio. Mas hoje, os surdos sabem muitas coisas. Sabem diferenciar muito bem os seres vivos. Sabem sobre as bactérias. Sabem como o nosso corpo funciona. Eles sabem sobre a respiração. Sabem como o alimento É processado dentro do nosso corpo. Entendem da circulação. Sabem sobre o esqueleto, Sobre os músculos. Sabe como fizemos? Fizemos vídeo-aulas com os intérpretes. A professora tem a ajuda de dois intérpretes de Libras. Sabe o que é isso? São pessoas como a Juliana, que aparece nos nossos programas, traduzindo tudo o que falamos para a linguagem de sinais brasileira. Assim, os alunos surdos conseguem participar da aula. A professora Raquel começou a pesquisar como todos os alunos, os que ouvem e os que não ouvem, poderiam aprender e junto com a Mariana, bolsista do programa Wash, criaram vários games para surdos. A Mariana é preta, tem olhos castanhos escuros, está com o cabelo cacheado solto, usa uma camisa de estampa de onça e um piscino septo. Na parede, ao fundo, letras do alfabeto e uma mesa com materiais escolares. Olá, meu nome é Mariana Leite, eu tenho 16 anos, sou bolsista do programa Wash, juntamente com a professora Raquel Madonado. A gente iniciou o projeto com o tema principal, seria a gamificação para os surdos. Então, eu uso a minha criatividade para poder criar jogos para as pessoas que têm pouca acessibilidade em conteúdos da internet. A Raquel grava videoaulas de biologia com interpretação em Libras para os alunos surdos. E, a partir daí, ela e a Mariana pensam em games simples, em Scratch, como estes que estão aparecendo no vídeo, para que todo mundo possa entender a matéria do jeito mais divertido. Educação é e sempre será o melhor caminho para evoluirmos como pessoa e como sociedade. Gente, isso é inegável. E, além disso, é uma ferramenta que ajuda a romper a invisibilidade para que pessoas com deficiência possam demonstrar o seu potencial. E, quando eu digo potencial, não significa apenas uma forma de falar. Hoje, nós vamos conversar com a Kátia Ferreira, que faz muita pesquisa sobre tecnologia assistiva. Oi, Kátia. Seja bem-vinda ao Ciência e Cultura. Vamos brincar. Apresente-se para a nossa audiência. Kátia é uma mulher branca, cabelos castanhos e curtos. Usa óculos e está com fone de ouvido. Ela está sentada e, ao fundo, uma janela com cortinas brancas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer aqui contribuir aqui com essa conversa bacana que a gente vai se envolver aí nos próximos minutos. Kátia, me diz uma coisa. Assim, na telinha, não dá para perceber. Você tem algum tipo de deficiência? Explica para a gente. Sim, eu tenho deficiência desde os meus quatro meses de idade. Ela atingiu várias partes do corpo e, hoje, eu sou usuária de cadeira de rodas. Porque, com o avanço da idade, a gente acaba que, quando eu usava muleta, mais jovem, a gente tem um pouco mais de exposição. Mas a idade também chega um pouco para a gente. A gente quer ter um pouco mais de conforto na vida diária da gente, ter mais segurança. Então, a gente usa também a cadeira de rodas, que é uma tecnologia assistiva, para trazer conforto na vida diária que a gente desempenha no trabalho, na escola. Então, eu sou usuária de cadeira de rodas motorizadas, que eu tenho hoje. Qual é a principal dificuldade de uma pessoa que precisa ter esse tipo de translado no seu caso? O que você enfrenta de difícil para você no seu dia a dia? Então, a primeira barreira é a barreira de atitude. Você pensar num lugar onde você tem que dar acesso, em que você ter a disponibilidade de ter um trato respeitoso com a pessoa, não invasivo, acolhedor, respeitoso e disponível para poder atender aquela pessoa nos espaços onde ela quer estar, junto com qualquer outra pessoa. Exatamente. Não se trata simplesmente de atender as normas de algum tipo de manual para você ficar dentro da legislação de um lugar quando você vai ter um comércio, quando você vai ter algum local. Trata-se de um ato de cidadania. Como que você imagina e qual é o melhor lugar que você conhece com tecnologia assistiva? Eu conheci Curitiba, eu sei da cidade de socorro, que é uma cidade que é bem acessível em função de várias pessoas que já estiveram em socorro nesse modelo de acessibilidade. E a gente tem que pensar numa sociedade como um todo, onde as pessoas estudem, elas têm a possibilidade de ter recursos acessíveis que o pessoal imagina que é só colocar uma rampa, um elevador, e de repente é você, dentro de uma escola, ter um software acessível para uma pessoa que tenha dificuldade de falar ou dificuldade de gesto, dificuldade nos membros superiores para poder usar um computador ou usar um lápis. Existem soluções, das menores soluções até as maiores, até as mais elaboradas. E tem vários profissionais que trabalham nesse sentido. Muito bom, muito bom. Queria agradecer demais, em nome do Ciência e Cultura, vamos brincar, essa aula de cidadania que nós estamos costurando aqui com a Kátia. Kátia, muito obrigado. E deixe o seu recado final para aquela pessoa que pode ter alguma dificuldade ou que tem essa dificuldade, essa deficiência, e precisa seguir em frente como você sempre seguiu. Bom, o que nós precisamos é entender que todo mundo é diferente, entender que, da mesma forma como a gente gosta de ser respeitado, como a gente gosta de ser acolhido, que a gente quer estar num espaço, a gente quer avançar, quer aprender, que as outras pessoas têm os mesmos desejos. tudo o que eu desejo como uma mulher com deficiência e que eu desejei, eu conquistei, eu almejei. Então, as pessoas querem também, querem sair para um parque, querem sair para a rua, querem ir para a escola, interagir com os colegas, interagir com a professora, com a diretoria de uma escola, ir para uma universidade que são os grandes polos de conhecimento. A universidade é um local muito bacana de desenvolvimento. Então, são trajetos de experiência onde a vida pessoal faz com que a gente cresça em termos de cidadania, que a gente cresça como país, que a gente desenvolva, que a gente consiga viver numa sociedade com mais justiça para todo mundo, sem exceção. Muito obrigado e viva a diversidade. Até mais, Kátia. Obrigada. Tchau. Pessoas com deficiência passam por uma dificuldade extrema todos os dias. Existem leis, existem regras que são desrespeitadas a todo momento. É uma luta diária. E nós que não temos deficiência temos a obrigação, obrigação moral de respeitar essas pessoas. Se você está, por exemplo, no transporte público e existe uma vaga para pessoas com deficiência, respeite. Viu uma pessoa com dificuldade de movimento? Levanta imediatamente e acabou. Se tem uma vaga para cadeirante, na rua, no shopping, na loja, em qualquer lugar, não pare seu carro. você não estará lá na hora que alguém tiver necessidade de utilizar de maneira adequada. Além disso, é contra a lei. Se você não tem dificuldade, não pode parar lá. Entendeu? Coloque-se no lugar do próximo. É isso que a gente espera. Estamos quase chegando ao finalzinho de nosso programa. Eu gostaria de pedir para que você curta o nosso vídeo, compartilhe o conteúdo. Conhecimento nunca é demais. Agora, eu sei que vocês estão esperando o Bola de Meia. Eles já estão chegando. Então, até o próximo episódio, pessoal! Somos diferentes Isto é demais Mas nossos direitos Devem ser iguais Somos diferentes Isto é demais Mas nossos direitos Devem ser iguais Quero ir tranquilo Em todo lugar Direitos de viver Vamos conquistar Somos diferentes Isto é demais Mas nossos direitos Devem ser iguais Acesso à cultura E à educação A vida nos espera A vida nos espera E dê a sua mão Somos diferentes Isto é demais Mas nossos direitos Devem ser iguais Eu prefiro a rampa Estes iguais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL